Música Caralho O nome do meu top é Zawa Que doideira Estranho Que cara estranho Por que que o link dele é Zawa Eu duvido fazer a cara de Vou fazer Não, não, não sei Nossa, um Zed Mano, meu Zed, cara Tipo assim, tem três coisas que não tem como jogar Irelia Irelia e Zed São os personagens que eu não sei jogar muito bem Tá ligado? Não é que eu sou o Ryu também, tá ligado? Mas é que é difícil Complicado pra mim Falou que era bom de Irelia Nossa, eu nunca falei isso não, vida Cara, Irelia é mentira Você jogar, o pai é bom de Irelia Papo de tipo assim Tipo o Pijekio de Irelia Contra a Echo Tem como você começar com isso aqui, ó Porque a Echo é a minha tip que você ganha Eu vou testar isso aqui primeiro Pai, mó tempo que eu não faço Ah, ele caiu, mano Tadinho, mano Vou nem bater nele, não Cara, ele vai matar a minha Fiora Cara, eu escolhi não bater em você, Echo Você me traiu matando a Fiora Tá louco Tá louco Esse cara me traiu, mano Cara, vocês viram? Que Echo desumilde, tá ligado? A gente não matou o cara O cara foi matar o cara, mano Tá louco Tá louco Vai ficar 0x20 essa partida aqui Tenho 3 poção também, amigão Vou jogar que nem o psicopata esse jogo aqui, mano Porque eu quero me divertir Tamo pra guerra esse game aí Vai morrer de novo, fi Vai morrer de novo Morreu de novo, mano Ele vai frizzar a lane mesmo? Senhor azul aí, vai frizzar a lane, mano Que isso? Que isso? Que isso aqui? O Graves tá tirando o frizz do cara, velho Que que é isso aqui? Ai, tá trolando, mano Por que tá trolando? Tilt Acho que o Echo deu rage dele O Echo deu rage no cara, mano Tadinho do Echo, né, mano? Parece eu de Echo Engraçado, mano O Echo toma muito dano pra mim Tá, o time deles quer... Que que é isso? Tá, olha O time deles ficou Tá pegando o kill, rapaziada Então se eu perder isso aqui Porque eu tô fazendo vídeo de AD Vou ficar bem triste, tá ligado? Ele pegou o LB6, o Echo, mano Vou ficar matando ele, mano Até acabar o jogo Senão não vai acabar nunca, eu acho Caralho, tô com pena do cara Ele tá trolando Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ele vai, ele é sem de ouro, rapaziada Sem de ouro Esse item aqui, como é que faz? Eu pulo atrás do cara? Tipo, eu uso no cara e eu vou pra trás dele? Cara, meu time tá se matando, mano Tô meio tiltado Qual é, time? É assim, ó Eu tô fazendo AD Porque eu espero que ninguém do time inimigo Fique forte e me mate, né, amigos? Se vocês ficarem morrendo pro Graves Podemos nos complicar depois Cara, eu joguei tudo errado e matei o cara ainda, mano Que hype O Graves ficou parado O Graves não me matou, mano Caralho, meu time sendo solado Double kill da Riven solo, amigos Cara, eu vou ter que jogar sério daqui a pouco, né Eu vou ter que... Cara, ela desceu, mano Desceu porra nenhuma, morri, galera Cara, que cara rápido O que tem que eu faço? Cara, eu vou fazer Hydra Mas tipo, WTF Pra que vocês acharem que eu faço tanto Hydra? Cara, o Echo tá tão tiltado O Echo sou eu tiltado, mano O cara fez bola Rapidez Ele tá se matando Niddy Que nem o filho da puta, mano Oi, Graves Cadê o Graves, mano? Ah, não, cara Que isso? Faz o Fast Combo aí Pensa, ó Ó Ezinho, ó E-Q-R Ó, esse aí é o Fast Combo, rapaziada É o Fast Combo Meu, vou morrer Bairando um K de Ouro Sério Não, Fiora Ah, Pinstoro Por que você perdeu Pinstoro? Eu dei um K de Gou 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 Eu dei mil de ouro Dei É já fez esse jogo, mano Ah, cara Por que você clicou no Pinstoro, mano? Mas aí também Gameplay Que é isso? É o Slim? Que é isso? É, rapaziada Temos um problema Agora o Slim pegou mil de ouro Temos um big problem Que? Que que foi isso aqui, irmão? Que que foi isso? Que que foi? Que que foi isso aqui? Que que a Seraphine jogou? Que? Cara, a Seraphine Ela jogou no Predict, mano Que isso, irmão Quase morri de novo Não acreditei Que esse cara fez aqui, mano Cara, esse Eko Tá de muita sacanagem, mano Esse cara vai tomar uma bump Pro fim de intencional Ele não pode morrer Mais de 7 vezes, eu acho Vamos perder esse jogo Vamos perder esse jogo aqui Calma, vamos, calma Vamos, calma Fazia, é É quem esse cara aqui de Riven? É o do Delista? Cara, é esse ela aqui Enfim Diamante é muito legal, mano Diamante é muito legal Ó Ah, mano Os caras estão muito recuados Mano, eu vou morrer de novo Vem pra matar o... O Jin Era isso que a gente queria matar, mano Tá, filho GG É, mano 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 Minha manha de fazer dinheiro Pego o beck e passo e isqueiro Vários corpos na bobeiro To chapado o dia inteiro Roleiro de gangue na van Ligo pro meu plug down Faz o corre da maçã Invejoso é meu fan Vim de fazer dinheiro, pego o beck e passo isqueiro Vários copos na dupeiro, tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van